Eu queria pedir também para quem assistiu o vídeo, quem puder curtir, comentar, pelo menos curtir, que assim o YouTube recomenda para mais pessoas e eu consigo deixar a Átria mais conhecida, que essa é a minha intenção. Quanto mais a gente ficar conhecido, mais trabalhos eu pego, mais diários de obras eu consigo fazer. Até o próximo, gente! Oi, gente, eu sou o Flávio, somos arquitetos da Átria Arquitetura e eu estou aqui na cidade de São Isabel, uma cidade vizinha de Luanda, nessa obra de 376 metros quadrados que eu estou fazendo o diário de obra, como vocês estão vendo. Esse aqui, se eu não me engano, é o diário de obra número 10, né? Vocês podem ver que a fachada praticamente toda já ganhou forma. Pode se aproximar, Rá. Toda a fachada aqui já está ganhando forma, como vocês estão vendo, né? Já deu início ao reboco. Começaram a rebocar aqui o volume da sala. Vocês podem ver que a metade do volume ali já está rebocado com acabamento e a outra metade de baixo aqui ainda não, né? Mas aqui vocês podem ver que já deu início ao reboco e a etapa... Vocês lembram que no último diário de obra tinha um monte de escoras aqui dentro, né? Vocês lembram que aqui estava cheio de escoras? Já retiraram as escoras também, né? Aqui a floreira. O volume ali que eu sempre comento com vocês dos canos embutidos dentro do volume, né? E todos os volumes que a gente faz nunca é um volume perdido. Sempre é um volume com uma função. Então, saindo aqui da frente da casa, entrando na garagem, vocês lembram que todos os últimos diários de obra estavam com as escoras aqui, né? Olha como agora ficou bonito esse espaço livre todo aqui, né? Aqui vocês podem ver que é uma laje em reta. Vocês estão vendo aqui, ó. No caso, teve uns diários de obras anteriores que vocês lembram até que a minha câmera se machucou lá em cima que as vigas são invertidas. Então, a viga daqui está para cima, embutida na platibanda. E aqui também, por enquanto, dá para ver, né? Mas logo já não vai dar, ó. Vocês podem ver que aqui tem uma viga também. Está vendo a marca dela aqui, ó? Porque aqui é um vão grande, né? Se eu não me engano, tem 6 metros. 6 por 5, se eu não me engano. Eu tenho que ver o projeto que eu não me recordo. Mas é um vão bem grande essa garagem, né? Praticamente ela é uma garagem para 3 carros. Dependendo do tamanho do carro, cabe até 4, né? Então é uma garagem bem grande. Entrando aqui na garagem aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é o depósito, como eu falei, tipo, guardar os brinquedos das crianças, bicicleta, né? Alguma coisa assim, ok? É, vocês podem vir para cá. Aqui agora, vocês vão ver a imponência da sala. Entrando aqui na sala, ó, o pé direito com 5 metros de altura, como vocês estão vendo. Pode ficar aí, Rá? Deixa eu vir para cá. Vocês estão vendo agora o meu tamanho, a minha escala, o tamanho da janela e com a altura do teto. Está pegando... Deixa eu ver aqui. Se você agachar, Rá, só para... Ah, vai sujar o vestido. Deixa, 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 vai sujar o vestido. Pode deixar, pode deixar. Só pega aí o filmando aqui e subindo para cima só para as pessoas terem uma noção do tamanho da sala, do pé direito. Então vocês lembram que no último diário de obra aqui estava cheio de escoras, né? Ainda tem as marcas delas, que elas foram removidas, que eles tinham concretado a laje. Agora vocês podem ver já esse ambiente livre, né? Sem muito obstáculo para a gente poder filmar. Vocês podem ver também que tem as mangueiras ali, né? Da parte elétrica já tubulada, espaçada. Vindo aqui para o espaço gourmet, vocês podem ver que é um pé direito também de 3,50, né? Um pé direito mais alto do que o tradicional. Eu falo isso porque normalmente quando é as casinhas, né? Como é que eu vou falar de um jeito? Um todo depreciado. Peraí. Como que eu vou falar de um jeito? Que eu não estou desfazendo das outras casas, né? Mas quando é umas casas tradicionais que eu falo, normalmente quando é laje é 2,90, né? Ali na parte social mesmo é 2,90, mas aqui no espaço gourmet é 3,50, é mais alto. E vocês podem ver que dá essa sensação de imponência, né? Ficar algo mais grandioso. Aqui a abertura, né? Como vocês podem ver, é uma porta grande. Agora aqui onde eu estou mesmo, é bem ventilado, é bem fresco. Está fresquinho aqui, não está? Está bem fresquinho porque entra bastante vento, né? E como esses aqui são uns ambientes grandes, é importante ter essa ventilação, essa troca de ar para dentro da casa. Ali também, vocês podem ver que a janela ali da sala, vindo para cá, é uma janela grande também, né? Então a gente se preocupou bastante com a questão da ventilação no ambiente, ok? E como é um ambiente todo integrado, né? É importante isso também. Vindo para cá, aqui é o lavabo, né? Que eu sempre mostro para vocês. Está chapiscado só as paredes, né? Aqui dentro tudo está chapiscado, como vocês podem ver, o escritório está chapiscado, o quarto das crianças. Aqui vocês podem ver os quadros de distribuição, como é que está, né? São as mangueiras autobuladas, vão passar os fios depois. Aqui no corredor, vocês podem ver que na circulação, tem duas janelinhas, né? E a questão da ventilação e da iluminação também. Vamos ver aqui. Aqui é o banheiro, né? Como vocês estão vendo, ó. É um banheiro grande também, que a janela, vocês podem ver que a janela também são grandes. O quarto aqui também, é uma janela grande também, toda chapiscada, como vocês estão vendo. Entrando aqui na suíte, vamos ver, a suíte aqui é um espaço bom também, né? Vocês estão vendo aqui, ó. A janela, a janela, ó. O closet. Aqui acho que vai estar escuro no closet. Closet, o banheiro aqui, né? Pode vir aqui, Rá. O closet. Closet, banheiro. Acho que está bem escuro aqui, né? É, você pode mostrar aqui, Rá. Aqui também, ó. A janela do banheiro, vocês podem ver que todo lugar que tem janelas, aberturas, a gente gosta de fazer grande, né? Igual eu comentei com vocês, principalmente espaço gourmet, cozinha, banheiros. É importante essa questão da ventilação, caso do cheiro, odor e tudo mais. Mostrando aqui o fundo, vocês podem ver aqui nos muros também, ó, já foi passado algumas mangueiras também, né? Que aqui a gente vai colocar algumas arandelas no jardim, que a gente vai desenvolver ainda também. Ok. Voltando aqui pra... Pra área social. Aqui a questão da porta, eu sempre explico pra vocês nos diários de obras, né? Que a gente fez a porta da suíte avançada pra dentro do corredor, que assim a gente reduz o corredor. E mesmo assim, vocês podem ver que ficou um corredor grande, né? Porque é uma casa grande também. Então não teve como a gente evitar a questão do corredor. Então esse aqui é um diário de obra bem rapidinho, né? É só pra vocês verem mesmo a questão das mudanças que a gente teve nesses... Acho que faz três semanas, né? Que eu faço esse diário de obra. Três ou duas semanas. Pra vocês verem a questão, então, que teve a evolução já que deu início ao reboco, retirado das escoras, né? Aqui, ó. Tem algumas escoras em fincada, só pra vocês verem. Tá vendo? Algumas estão sendo removidas. As escoras de eucalipto mesmo, né? Que eles usam pra poder sustentar a laje. Que assim não tem risco da laje cair ou acontecer alguma coisa. Tá vendo? Tá fácil pra remover isso, você viu? O pessoal chega a segunda-feira aqui na hora, vai falar, nossa, aconteceu. Então, eu vou ver as escoras, hein? Deixa eu ver. Tá vindo. Depois eu corto. Será que não vou conseguir tirar? Como vocês viram, é super fácil tirar as escoras, né? Bem prático. Pode deixar. Tá filmando ainda? Chega. Entendeu, já? Eu queria pedir também pra quem assistiu o vídeo, quem puder curtir, comentar. Pelo menos curtir, que assim o YouTube recomenda pra mais pessoas e eu consigo deixar a apta mais conhecida, né? Que essa é a minha intenção. Quanto mais a gente ficar conhecido, mais trabalhos eu pego, mais diários de obras eu consigo fazer. Até o próximo, gente. Aqui é só mais um ângulo da fachada, né? Pra vocês verem a questão dos volumes que eu comento com vocês, ó. Então, nesse volume aqui da floreira, ó, bem aqui tem dois canos, né? Se vocês verem o diário de obra número dois ou três, vocês já conseguem ver essa etapa também, a gente explicando por que a gente criou esses volumes, né? É claro que daí a gente cria o volume e já cria alguma coisa estética também, vocês estão vendo, ó. É algo simples e bonito e moderno, né? Aqui é só pra vocês verem a nossa placa. Aqui é a arquitetura, nosso escritório, né? A gente fica localizada aqui na cidade de Luanda. Aqui é só pra vocês verem como é que vai ficar ela pronta, ó. Estão vendo? É isso, gente. Até o próximo diário de obra. Tchau, 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 tchau.